Resultado. A última Atlético e Real foi emocionante, né? Aquele gol em cima da hora do Sérgio Ramos. Um a um ali no finalzinho. É. Eu tô achando que vai dar um a um de novo. Vai dar um a um de novo e vai empatar, prorrogação e vai pros pênaltis. E aí? E aí o Real ganha nos pênaltis. Anota lá, um a um, zero a zero e o Real ganha nos pênaltis. Ah, eu gostei. Fala quem faz o gol que acaba o negócio então, vai. O último pênalti? É. Quem que você acha que é o Marrento que vai bater o último? Não vem falar, fala então. É, o Cristiano não. Então, valeu.